Olá, companheirada. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós fazemos as coisas planejadas, estrategicamente, para encontrar melhor tática, para buscar nossas vitórias. E as duas bancadas, junto com a PCU Abramo, chama o que há de melhor tem no PT, que são os seus quadros políticos, os nossos assessores, as nossas lideranças, para planejar o ano. Significa o seguinte, é planejar nossa atuação no Congresso, mas linkando a campanha do companheiro Lula para ser o nosso presidente da República. Salve, PT!